Estimulando em linha, no algodão e na fratela É ação e a nossa vida que levamos na camela Se eu morrer deu calqueito, mas a vida é muito dela Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Meu velho grito de uma querencia distante Sou um boiadelante que nasceu naquela serra O meu cavalo torna em março o pensamento Ele vem no março o pensamento porque ninguém me espera Tocando a boiada, eu vou cortando a estrada Tocando a boiada, eu vou cortando a estrada Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos Não vai faltar no rantinho pra mulher e os filhinhos E as filhinhos O Rio Tacal! Munha boiada faz nadando Vem daquele morrer rando Chico-cimento morre lá Assume-se-nos que salve ele das piranha Dir pasando da campanha Pra viagem continuar Amém. Obrigado aí pelas palmas. Obrigado. Virgínio. Virgínio, por favor. A música que você pediu, Virgínio. A música que você pediu aí, ó. Lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapato, parei à noite um cavalo, cavalo de dois estalos, que eu vi lá dentro uma vez. Apiei com muito jeito, havia um genito perfeito, tinha uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, eu jurei fazer vingança para a morte do meu amor. Pela resga da janela, por uma luzinha amarela de um lupião quase apagando, vi uma cabocla no chão, o cabra tinha na mão uma arma alumiana. Virei meu cavalo a galope, risquei de esporo e chicote, sangrei a anca do carro, desci a montanha abaixo, manopiando aquele macho, seu doutor foi buscar. Portei-o lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu mais seu doutor. Tô pedindo um carro assustado, que chamou todos os dois pro lado, como a sua história contou. A sua história contou. Na tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou namorar, da minha vida. Pois era ali nosso rio, bem longe neste lugar. No alto ar da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem volta e sem esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a terça topou, feliz que tarde não fiz. Pois meu sonho desse olhar, paguei caro meu amor. E a morte e outro caboclo, meu anjo ela abandonou. Senti meu sangue perder, do rei a terça matar, do meu a nação mariei. E ela foi procurar, agora já me vinguei. do meu a nação mariei. É esse o fim do meu amor. Essa acabou de amante. É a minha história do mundo. do meu a nação mariai. A nossa apresentação está chegando ao final E a gente gostaria muito de agradecer o convite feito aqui pela Escola Municipal Arthur Bernardes Para essa apresentação de hoje E para encerrar a nossa apresentação de hoje aqui Vamos cantar Pagode em Brasília 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 Pagode em Brasília